Olha que delícia! Tô aqui com a Cristiana Oliveira, minha amiga Crica. Obrigada! Amor, quando você ligou e falou assim, amigo, com o canal no YouTube, eu vou... Se não quer nem saber o que é, não tem problema, não, já pode chegar. Ela é uma fofa, querida, maravilhosa, uma atriz maravilhosa. Gente, como pessoa, não tem nem palavras. Me recebendo aqui pra falar de um tema tão delicado, mas que é tão importante pra ela, pra mim e pra todo mundo que vai ouvir a gente. Então, assim, Crica, queria que você contasse como é que foi o seu processo, esse distúrbio que você teve, que foi mais pela anorexia que você falou, no meu caso foi mais bulimia. Como é que começou isso na sua adolescência? Eu era bailarina desde os 4 anos de idade, tinha um corpo esguio, era super magrinha e eu não tinha problema nenhum com autoestima. Eu comia o que eu queria, eu tinha uma alimentação legal, não me preocupava com isso. Até que uma professora de balé, o meu sonho era ser solista. Uma professora de balé chegou pra mim e falou assim, você nunca vai fazer um solo. Falei, por quê? Falei, porque você é muito pesada. Eu era magra, mas toda a minha estrutura óssea é muito pesada. E ela meio que falou assim, você só pode fazer um padeder no dia que você cortar os seus ossos. Olha que delicadeza da mulher, né? A partir disso, dessa crítica que ela me fez, eu já comecei a me achar gorda sem ser. Ou seja, a minha autoimagem foi totalmente destruída através do olhar dessa professora. E aí, de repente, quando eu comecei a me olhar no espelho, eu comecei a me olhar no espelho diferente. De outra pessoa. Outra pessoa. Então eu já comecei a ter problema, não com peso, mas problema de alimentação desde os 13 anos. Mas eu não tinha distúrbio nessa idade, não. Isso começou, na verdade, quando aos 16 anos eu tive uma desilusão amorosa. Olha que coisa boba, né? A gente fala isso, mas foi verdade. Nossa, não é boba não. Só a adolescência sabe que sofre. Eu comecei a comer, 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 aí me descontrolei completamente, engordei 40 e sei lá quantos quilos. Aí eu fiquei realmente obesa. E coloquei na minha cabeça que eu queria emagrecer. E aí eu falei, não, peraí. Todo mundo diz, Xana, como você é linda, como o teu rosto é lindo. Você é uma boneca, você precisa emagrecer, precisa emagrecer, precisa emagrecer. Aí começou aquela pressão, só que eu não conseguia emagrecer. Porque eu estava naquela fase de questionamento de adolescente, né? Mas eu comecei a me cobrar demais. Como é que eu vou emagrecer agora? Aí eu lembro que eu botei a imagem de uma modelo, acho que era Cindy Crawford, alguma coisa parecida. Ainda é lindíssima, né? Botei na geladeira e tal, colei na geladeira e falei assim, não, eu vou ser que nem essa mulher. Eu fui fazendo dieta, fui fazendo dieta. E aí quando eu fiquei muito magra, eu não conseguia comer, porque eu achava que eu ia engordar com um tomate. E a primeira coisa que eu fazia era acordar e pegar a minha barriga pra ver se só tinha pele. Se tivesse pele só, eu achava que eu estava bem. Se eu tivesse, pegasse um pouquinho de gordura que fosse, eu já parava de comer. E aí isso se tornou um hábito. E eu comecei a parar de comer, ia parar de comer, ia emagrecer, ia emagrecer. Imagina, hoje eu tenho 70 quilos. Eu tinha 50. Com a mesma altura. Com a sua altura normal. Esquelética. Esquelética. Com os olhos fundos, até que minha mãe falou assim, minha filha, você está doente? Estou sentindo você tão magrinha. Para de emagrecer, minha filha. Está bom. Você já perdeu aí uns 50 quilos, uma coisa assim. Chega. Que bom, que vitória. Mas não era. A minha vitória foi até uns 35 quilos, 40 quilos. Depois já foi. Esses outros 10 já foi a anorexia. Também não durou muito tempo, graças a Deus. É. Eu acho bem importante a gente falar assim, que é importante pra vocês saberem, que aqui tem dois casos casos bem diferentes, que fazem parte da mesma coisa, do distúrbio alimentar. Ela teve uma anorexia muito clara, que é você tá magra, tá seca e tá se achando gorda. Você olhar no espelho, você tá seca e não tá satisfeita. Você tá se achando... Eu fui outra coisa. Até os 17 anos eu era atriz, fazia muita novela, morava em Ipanema, era uma menina linda, popular. De repente, aos 17 anos eu quis ir pra Belo Horizonte morar com a minha família e fazer faculdade. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, cara, eu sentia falta de tudo aquilo que efetivamente me dava a minha felicidade, que era a minha profissão, que era o que eu realmente amava. Aí eu comecei a comer, engordei, não tanto como você, engordei uns 10, 15 quilos, que pra minha altura, eu tenho 1,58m, 10 quilos, pra mim é 1,2m. Fiquei enorme. E aí descobri que você botando o dedo na garganta, só que aí eu fiquei 6 anos vomitando. A ponto de vomitar 6, 7 vezes por dia. Gente, era um sofrimento, acho que só... Gente, pelo amor de Deus, o pior de tudo é que me angustia a gente falar nesse assunto, apesar de ser muito importante a gente colocar pra fora e contar as nossas experiências, mas falar muito do lado negativo. Por quê? Porque às vezes as pessoas quando assistem, elas podem estar vivendo alguma angústia e achar e assim, falar assim, ah, ela fez e tá aí bonita e viva, ela foi anorexia, mas tá aí, anorexica, mas tá aí, não sei o quê. Tem que tomar muito cuidado. Galera, mata, mata, anorexia mata, bulimia mata. Gente, eu fazia feridas horrorosas na garganta, fazia feridas na mão, o esmalte dos dentes é destruído pelo vômito, dores na barriga. Eu podia ter morrido, porque tem um momento que você não provoca mais o vômito. O vômito já vem naturalmente pelos movimentos que o teu abdômen faz. Mas a minha sorte é que com seis anos depois, o Manuel Carlos não chamou pra fazer a novela Felicidade, eu consegui voltar a trabalhar e voltou a me suprir. Aí minha felicidade começou a ter. E se isso não tivesse acontecido? Pois é. Porque, gente, eu não contei pra ninguém. É. Eu não contei, eu tinha vergonha, não pode ter vergonha, tem que pedir ajuda, tem que saber que isso... É com tudo, é com álcool, com droga, com tudo. Custa, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Porque isso acontece com muita gente. Isso não é vergonha. Pô, a gente sabe que tem comunidade aí das amigas da anorexia. Gente, isso é um absurdo. A gente tem que ter campanha de alerta pra esse tipo de coisa. Tem, porque hoje em dia 70 milhões de pessoas têm algum distúrbio. Como é que a gente tá conversando. Ou seja, se você tá passando por isso, sabe de alguém, tem que ajudar, tem que falar, me ajuda. Porque tem milhões de maneiras. E outra, parem de querer seguir um padrão que é impossível de atingir, entendeu? Não adianta... Se aceitar do jeito que você é. Se aceitar. Se tem alguma coisa em você que você não gosta, eu não gosto. Eu não gosto de ter peito grande, eu não gosto do meu cabelo tá, não sei o quê. Você quer mudar? Muda. Porque todos nós somos capazes de mudar. Mas sem paranoia, sem ficar doente, sem afetar a cabeça, porque só afeta muito o lado psicológico. Não só a saúde da pessoa, mas o lado psicológico da pessoa, emocional da pessoa. As relações interpessoais, as relações amorosas. Nós nos tornamos pessoas chatas, sabe? Pra quem tá vendo isso, nós nos tornamos pessoas chatas. Então por isso que eu posso dizer, pura experiência própria, porque eu lembro que aos 35 anos eu tive a minha filha. Eu emagreci, eu já tinha engravidado muito magra. Eu emagreci, comecei a malhar e tal, não sei o quê. Eu comia sashimi de salmão toda a noite. Não botava molho de soja, não botava nada, porque eu achava que ia engordar. E malhava 4 horas por dia. Não tem aquela síndrome de quem malha demais? Como é que fala? Me fugiu agora o nome. Eu sei que na época a bulimia é associada à malhação demais. Eu malhava que nem uma louca também. Exatamente. Então assim, eu fiz isso. Eu não cheguei a ser anorexica. Mas eu queria ser uma mulher magra, atrair os olhares porque eu tava magra, eu me sentia bonita porque eu estava magra. Só que meu marido chegou pra mim, meu ex-marido chegava pra mim e falava assim, pelo amor de Deus, encontra um equilíbrio. Você tá chata. Você dorme às 9 horas da noite, 7 horas da manhã você já tá de pé pra malhar. Nem transar, a gente transa mais, pelo amor de Deus. O que que é isso só pra ficar? Aí o que que aconteceu? Buscando a perfeição. Eu comecei buscando a perfeição. Nunca fui tão elogiada na vida. E nunca fui tão infeliz. Por quê? Atrapalhou meu casamento. Atrapalhou a energia pra eu poder ficar com a minha filha que era pequena. Eu era chata, não podia sair. Não bebia, não comia, recusava de jantar ou almoçar com as minhas amigas e tal, porque tudo meu era regradinho. Nós nos tornamos pessoas muito chatas com essa obsessão, entendeu? E eu fui uma pessoa obcecada. Então hoje eu posso estar lá com todo o conhecimento, toda a vivência de uma pessoa que viveu isso e que hoje abomina. Eu me alimento bem, eu hoje tenho problema na coluna. Então a única atividade que eu faço de vez em quando é pilates, até eu poder fazer um alinhamento da coluna. Eu não posso malhar, sinto muita falta, porque eu sinto que eu perdi muita massa magra. Tomo certos cuidados na minha vida, mas a prioridade é saúde. Se eu estou mais gordinha ou mais magrinha... 54 anos, ela está uma gata, linda e olha, e feliz, sem neura, sem paranoia, sem malhar que nem uma louca e sem ficar sem comer. Não, não mesmo. Eu como, mas é que hoje em dia eu já estou acostumada... Gradamente, saudavelmente. Não, não é nem regradamente, saudavelmente. Entendi. Eu não tenho essa coisa, ah, vou comer de 3 em 3 horas, eu vou comer só 3 alimentações, né? De manhã, de tarde, de noite. Não é isso, eu não sou regrada. Mas quando eu como, eu como direito, com qualidade, entendeu? Muito legumes, muita verdura. Me diz uma coisa que é importante, como que você saiu no final? Sua mãe descobriu, sua mãe veio conversar com você, você estava seca, esquelética, magrela. Veio, ela falou. Como que você passou do processo para voltar a comer direitinho? Você se esforçou, você foi um médico? Não, 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 não fiz nada disso. Você começou a prestar atenção? Eu comecei a me conscientizar de que eu estava magra demais e que algumas pessoas começavam a dizer para mim, Krika, você está sem bunda, entendeu? Você chega a estar feia, teu olho está fundo. Eu tenho bochecha e tenho um olhinho pequeno. Para você ter uma ideia, o meu olho ficou grande, eu não tinha bochecha, isso tudo meu, era seco, seco, seco. E eu com, sei lá, 18, 19 anos já tinha vinco aqui. Hoje eu aparento muito mais jovem do que naquela época. Então quando eu comecei a ver que realmente estava me prejudicando, aí eu fui, não. Vou comer, vou ficar mais... Deu tempo, foi a tempo. Mas aí depois, quando eu comecei a comer demais, aí veio o negócio da bulimia. Depois eu equilibrei, só que aí aos 35 anos eu dei uma pirada de novo. Trabalhei para a bul, ganhei dinheiro para caramba como, entre aspas, modelo, atriz, modelo. Fiz muita coisa, só que eu estava muito infeliz. Foi quando você explodiu com o Pantanal? Não, Flor. Bem antes. Estou falando de... Modelo, você foi para fora do Brasil. Não, não, não. Quando eu fui para fora do Brasil, eu era normal. Eu era uma modelo comercial, fazia muito catálogo, muita campanha para a loja de departamento. Tinha um cortaço, né? Tinha, mas não era magra. Era perfeito, linda. Era normal. Eu estou falando desse quando, depois que minha filha nasceu, que eu fiquei com aquela obsessão de comer pouco, de não sei o que, que eu fiquei com uma vida totalmente chata, enfadonha, até para quem conviveria comigo. Mas nunca trabalhei tanto na minha vida como modelo. Eu fazia tudo que você possa imaginar. Comercial, desfile pelo Brasil. Mas estava infeliz. Tudo. Mas estava infeliz. Crise no casamento, entendeu? Com as pessoas, eu não me aguentando de tão chata, porque eu não... Como eu estou repetindo, inclusive. Então é um negócio que eu não aconselho... Hoje você se acha absolutamente resolvida. Sou. Sempre. Com essa questão de alimentação, essas questões todas. Se alguém que está agora, nesse momento, passando por isso, está com vergonha, não tem jeito para falar, o que você diria, assim? Pede ajuda. Pede ajuda para tua mãe, para o teu pai, para a tua melhor amiga. Anorexia é sério demais. Bulimia é sério demais. Não é brincadeira, não brinca com a tua vida. É uma fofa, né, gente? Olha só, adorei conversar com essa minha amiga querida, atriz maravilhosa. Gente, olha só, se inscreve no meu canal, curte. Tamo junto, tá? Aqui tá meu Face, meu Insta, não esquece de seguir. E aguardem os próximos, porque só vai ter gente legal falando com ela. Minha linda, obrigada, obrigada, obrigada. Eu que te agradeço, meu amor. Beijo, gente. Sucesso, Manique. Sucesso pra gente. Tchau. Tchau.